Encontrou alguma coisa? Eu acho que sim. Esperem. Ei! O que um gato está fazendo aqui? Uhul! Gatinho, você está perdido? Não era um gato! E nenhum sinal das frutinhas. O que? Cara, que cheiro horrível é esse? Eu encontrei uma gambá. Nada demais. Vamos continuar procurando. Eu digo pra irmos pra lá. Tá bom. Mas talvez seja melhor você tomar um banho primeiro. Rocky, desde quando você começou a se importar com banhos? É só que pode ser que queira tirar o cheiro antes que ele grude. Eu enxago no rio depois. Agora precisamos caçar frutinhas. Aqui é o Ryder. Ryder, é o Sr. Porta. Meus clientes e eu fomos encurralados dentro do restaurante por uma criatura horrível e assustadora. Quer dizer, essa gambá? Bom, é... Você sabe como é difícil se livrar desse cheiro. Não se preocupe, Sr. Porter. Conte com a gente. Nenhuma gambá é tão fedorenta, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha, Camila. Que bom que vocês chegaram. Fiquem aí dentro por enquanto. Não queremos deixar a gambá mais irritada. Sr. Porter, se importa se eu usar um pouco de comida? Pegue o que você precisar, Ryder. Maçãs, castanhas, bananas... É um agrado e tanto pra um gambá, considerando que eles comem insetos. Rubble, veja se você consegue fazer a gambá subir. Claro! Se ela não quiser, eu quero. Parece que a gambá está mancando. Por que será? Fígio! Ela está forçando duas das patinhas. Eu acho que ela está machucada. Isso explicaria por que ela está agindo tão estranho. Filhotes, temos que ajudar essa pobre gambá antes de a levarmos pra casa. Oh, oh! Que bom, Marshall. Você está aí. É, você me achou. Eu sei que o cheiro de gambá te incomoda, mas precisamos de um técnico de emergência médica agora. Então, eu sou o seu filhote. Já estou a caminho. Você consegue, Marshall? Oi, eu sou o Marshall. Prazer em cheirar. Quer dizer, te conhecer. Agora vamos ver se conseguimos descobrir o que há de errado com o ati. Desculpa. Lá está o problema. Esse é um espinho bem grande. Aposto que está doendo. Vamos dar um jeito. Pinças! Não se preocupa. Eu só vou tirar o espinho e você vai se sentir bem, bem melhor. Tirei! Ufa! Espera. Tem outro aqui? Espera. Esse está muito mais perto da... Zona de perigo. E se eu espirrar e ela se assustar... Não se preocupe, Marshall. Eu cuido disso. Oi! Eu vou tirar esse último espinho. Você se lembra de mim, certo? Muito bem, Everest. Essa gambá teve um dia difícil. Hora de levá-la pra casa. Não, gambá. Volte já pro... Vagão. Ai, que fofa. Oh, oh. Faz cócegas no meu nariz. Tirei! Desculpa. Não foi minha intenção. Por favor, não borrifa. Valeu. Opa! Muito obrigado, Patrulha Canina. Sempre que tiverem um problema, não importa o quão fedorento, é só latir por ajuda. Por que isso aqui me parece familiar? Já sei! É um espinho de Bayberry. Pode nos mostrar onde essas frutinhas estão? Ela vai nos levar até lá. Ah! Oi, pessoal. Como estão? Ou melhor dizendo... O que estão fazendo? Ah, fala sério. Isso é o que eu acho que é? As minhas frutinhas favoritas de todas. Ah, demais. Obrigado, pessoal. Só não esquece de agradecer quem realmente ajudou. Nossa amiguinha, Bayberry. Um gambá? Qual? Não, gente. Não precisa fugir. Eu acho que a Bayberry teve uma ótima ideia. Água! Obrigado, Marshall. Isso me refrescou bastante. Tirolida! Pessoal! Desculpa, pessoal. Eu acho que a Matea está ouvindo e aprendendo a imitar vocês. Imitar vocês! Chave de venda. Não, Matéa. Precisamos impedir que caia em cima do ninho. Tracker, use seus cabos para mantê-la no lugar. Cabos! Segure-se, Rocky! Segure-se, Rocky! Rubble, precisamos da sua gru e da fixação de aperto. Rubble está a postos. Essa foi por pouco. Rocky, veja se consegue recolocar a viga de suporte. Amigo, você precisa dizer chave de fenda para ela sair. Essa não. O Rocky perdeu a voz. Aí, a mochila dele não funciona. Água! Água! Fora, Marshall! Tocorro! Nelson, não! Cabos! Carlos, consegue fazer a Matea voar até o Rocky e imitar a voz dele? Para ativar a mochila de filhote. Certo, vou tentar. Matea, quer uma bolacha? Bolacha! Bolacha chegando, Rocky! Vamos! Vamos! Andale, amigo! Mais rápido! Rocky, vamos tentar fazer a Matea falar chave de fenda. Matea, fale chave de fenda. Vamos! Isso! O Rubble está a postos. Chave de fenda? Peguei! Isso! Chave de fenda! Chave de fenda? Você consegue, Rocky? Vamos, amigo! Rápido! Ótimo, Matea! Agora diga martelo. Martelo! Martelo! Carlos, sempre que precisar construir uma casa na árvore, é só latir por ajuda. E nós a construímos bem a tempo. Eu acho que estou ouvindo os ovos rachando. Uau! Os corvos pegaram a fita do chapéu da prefeita Goodway. E nós precisamos recuperar. Corujinha, eu preciso de você e das suas asas para voar até a baía e procurar pelos corvos. Kali, preciso de você e das suas garras para escalar a árvore quando encontrarmos o ninho deles. E o restante de vocês pode torcer por nós. Isso mesmo, galinheta! A mini patrulha do Alex está com tudo! E finalmente... Ali! Estou vendo eles! Corvos! Rápido, corujinha! Siga aqueles corvos! Desculpe, parceira de pernas. Foi só um barulho da buzina para dar boas-vindas ao chapéu paluza. Olha aqui, eu até trouxe uma pseudo-toca para o meu navio! Oi, capitão rodovalho. Viu passar algum corvo? Me desculpe dizer, mas só vi gaivotas planando hoje. Tá bom, obrigado. Vamos, corujinha. Vamos procurar mais. Alcançamos eles, mini patrulha. Bom trabalho. E ali está o ninho. Kali, sua vez. Vai lá em cima para conferir. Tem razão. É melhor eu mesmo cuidar disso. Aqui dá fita de chapéu da prefeita Goodway. E todos os tipos de coisas que não fazem parte do ninho. A mini patrulha resolveu o mistério. Uhul! Mini patrulha! Socorro! Socorro! Aham! Peguei! Socorro! Óculos! Socorro! Uhul! Na escuta, Ryder. Eu peguei a biruta. Mas parece que o Alex precisa da ajuda da patrulha canina. Já estou a caminho, Skye. Marshall, Chase, me encontrem na rua principal. Entendi. Estamos a caminho. Aguenta firme, Alex. Nós vamos te descer. Rápido, Ryder. Suba a escada até lá, Marshall. Escada! Marshall, cuidado! Eu estou bem. Rápido! Chase, sua rede! Rew! Rede! Ufa! Obrigado, patrulha canina. Ei! Eu encontrei... Bom, isso era um ninho. É o nosso brinquedo de puxar. E a fita do meu chapéu! E meus belos botões! Ups! Obrigada, patrulha canina. Não nos agradeça. Agradeça ao Alex e à mini patrulha. Sempre que tiverem um problema, é só latir por ajuda. Desculpem pelo ninho quebrado, Corvos. Talvez possamos encontrar um novo pra eles. Precisam de uma coisa redonda e também macia. Ora, eu tenho a coisa redonda e macia perfeita bem aqui. Bem-vindos ao seu novo lar, Corvos. O que eu posso dizer? Pássaros gostam de mim. Feliz chapéu-palooza, pessoal! Estão todos com chapéus tão legais. Estão mesmo! Até os corvos! Beleza, Everest. Que tal usar o seu arpel pra tirar os blocos de gelo? Se andam nevando, eu já estou chegando. Arpel! Bela puxada de gelo, Everest. Aqui parece ser um bom lugar, Rubble. Que estranho! É a Bibi-baleia! Tão fofa! Você deve ter se sentido sozinha aí embaixo, hein? Ai, nossa, que gelado! Baleia brincalhona! Não me acertou. Acho que a Bibi-baleia sabe que eu não gosto de banho. Prazer em conhecê-la também. Oi, amiguinha. Toca aqui com a sua nadadeira. Frio! Socorro! Socorro! Bom trabalho, amiguinha! Zuma! O Rubble tá na água. Venha com a sua mochila jato pra ajudá-lo. Eu tô pronto pra mergulhar. Batulha canina! Vai, 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 vai! Zuma! Vai, 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 vai. Técnico de emergência médica. O Rubble vai precisar de um cobertor bem quentinho quando zuma pescá-lo pra fora da água. Eu tô pronto pra um... Resgate! Resgate! Pela pegada! Ah, que legal! Obrigada, Zuma. Eu quase virei picolé de filhote. Eu só fico feliz por não ter sido eu a cair na água. Técnico Marshall de emergência médica aterrissando! Você que pediu o cobertor, né? Obrigado, Marshall. Filhotes, temos que continuar levando aquela bebê-baleia em direção ao oceano. Vem, amiguinha baleia! Vem, bebê-baleia! Você consegue! Vem, bebê-baleia! Pula! Você consegue! Eu acho que ela não está entendendo. É isso! Essa bebê-baleia gosta de brincar. Então vamos tentar brincar de pega-pega. Everest, consegue fazer a bebê te seguir na sua prancha de snowboard? Pega-pega? Deixa comigo! Snowboard! Eu aposto que não me alcança, bebê! Bem, é só me seguir! Muito bem, amiguinha bebê! Agora pula de novo! Assim! Rápido, pessoal! É! Lá vem a brincadeira do pega-pega-baleia! Vem me pegar! Vem me pegar! Eu acho que isso foi obrigada em baleiês! De nada! A persistência da Patrulha Canina promoveu o reencontro da baleia sapeca com sua preciosa mãe! Sempre que tiver uma baleia de problema, é só latir por ajuda! Peguei! Está com você! Lançador de biscoitos! 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 naquela árvore, agora nós temos três! Skye, você precisa agir agora! É pra já! Daniel Das! Precisa pegar a cadeirinha! É Daniel Das X! E eu tô tentando! Peguei! Vou tirar você daí! Quer dizer... Que vista irada! Me coloca no chão, por favor! Por favor! Agora aqueles ursos que estão em apuros! Vejam! Pobres ursinhos! Se não os tirarmos daquela árvore logo, eles podem cair! Eles precisam voltar pra baixo pelo tronco! Eles estão com medo demais para se mexer! Se eles foram atrás dos biscoitos antes, então é assim que vamos atrair aqueles ursos! Chase, lance mais biscoitinhos de mel! Está bem, mas eu só tenho só mais um biscoitinho! Ah, um biscoitinho! Tá bom, vamos usá-lo de isca de urso! É só colocarmos ele em algo como um galho comprido ou... A escada do Marshall! Marshall, você tem que subir até a montanha do Jake o mais rápido que puder! Pronto pra um... Resgate! Ótimo, porque precisamos da sua escada de bombeiros pra salvar três ursos! Ursos! Quer dizer... Tá bom, eu já tô a caminho! Agora só precisamos de uma maneira de grudar o último biscoito no final da escada do Marshall! Uou! Eu tenho um pote de mel bem aqui no meu bolso! Ele é super mega grudento! Tá bom, parece perfeito! Vamos logo com isso! Quase chegando, abra o espaço! Cheguei! Mas, cadê os ursos? Na outra ponta da árvore! Você tem que subir a sua escada até eles pra que eles sintam o cheirinho desse biscoito de mel! Entendido! Escada! Eles estão mordendo a isca de urso! Ótimo trabalho, Marshall! Agora recolha a escada bem devagar, pros ursos a seguirem até ficarem seguros! E perto de mim! Mas tudo bem! Escada! Pare a escada, Marshall! Melhor deixar que eles peguem o biscoito! Essa não! Jason! Rede de segurança, agora! Roo! Rede! Vamos levar essa família de ursos até uma longa e calma soneca! Aqueles ursos estão chegando perto demais da Everest! Vejam, ursos! Nós temos mais mel! Por aqui! Por aqui! Fui ótimo! Legal trabalho! Tudo bem, pequenininha? Oh, shh! Precisamos deixá-los dormir, pessoal! Boa ideia! O Daniel das X já teve aventura com urso o suficiente pra um dia! Acho que todos nós, Danny! Mas se precisar de nós novamente, é só latir por ajuda! E eu vou latir por biscoitinhos de fígado! Então vamos nessa! De volta para o meu chalé! Cuidado, golfinhos! Desculpem! O Korn é novato! Eu preciso pará-lo antes que ele bata em alguém! Como eu! Korn! Não, 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 não! Essa não! A minha vela quebrou e eu não tenho como sair daqui! Ei, Zuma! Você tá bem? Estou bem, mas eu não posso dizer o mesmo da minha prancha de windsurf! O Rocky pode ajudar a consertá-la! Rocky, vamos usar sua barcaça! Ótima ideia! Barcaça! Agora vamos trazê-la a bordo! Entendido! Grua! Cuidado! Com calma! Não se preocupe! Eu sou um especialista! Sei exatamente o que estou fazendo! Uou! E aí, por que a Bahia tem que ser tão molhada? Não se preocupe, Rocky! Eu te pego! Bem melhor! Então, o que você acha, Rocky? Eu acho... que... ela... não tem jeito! O quê? Não com as peças que eu tenho comigo agora! Tá danificada demais! Mas que estrago! O que vamos fazer? Eu vou construir uma com as coisas recicláveis mais legais do meu compartimento de carga! Ei! Cuidado com as suas coisas legais! Desculpa! Como você vai consertar a minha prancha com isso? Eu posso juntar esses macacões e pijamas com uma fita! Pra fazer uma vela! Agora eu preciso de alguma coisa pro mastro! O que acha daquele galho? Perfeito! Ei! Wally! Pode fazer um salto pra ganhar mais água viva em conserva? Aparição adorável, amigão! Hã? Um porco surfando? Suspeito! Essa vela nova ficou irada! Obrigado! Oi, Capitão Rodovalho! Raider, sou testemunha da esquisitice mais extraordinária do windsurf! Vou adivinhar! Um porco surfando, não é? Já estamos a caminho, Capitão! Filhotes, o corne tá perto do linguado! Vamos lá! Cuidado, Wally! Oh, não! Porco ao mar! Zuma, prepare-se e me siga pra debaixo d'água atrás do corne! Mergulhar! Rocky, vamos usar o seu guincho pra trazê-lo até a superfície! Entendido, Raider! Vocês o salvaram? Um ótimo trabalho, Raider! Beleza! Rocky, levante o seu guincho! Ha-ha! Boa ideia, Wally! O corne vai adorar um dos seus petiscos! Agora, vamos levá-lo de volta pra costa! Corne! Como você está, amigão? Vamos ter certeza de que ele está bem, Fazendeiro Al! Termômetro! Diga! A temperatura está normal! Raio-X! Tudo está no seu devido lugar! Ele nem parece estar mareado! Não parece! Mas com certeza está com fome! Você quer um lanchinho, amigão? Alguém falou em lanchinho? E não é um lanchinho qualquer! É o lanchinho caseiro da Fazendeira Yumi! Tem bastante pra todo mundo! Eu não sei como te agradecer, Raider! Não se preocupe com isso! Sempre que seu porco estiver em apuros, é só grunhir por ajuda! Estaremos lá! Principalmente se você levar um lanchinho! Espera! Estou vendo mais pegadas! Ela desceu até o fundo do cânion! Achei ela! Raider! Ela caiu numa ravina! Já estamos a caminho! Bom trabalho! Priscila! Priscila! Aqui, garota! Aqui embaixo, Raider! Aí está você, Priscila! Hora de te levar pra casa! É muito íngreme pra ela subir! E ela é grande demais pra minha cadeirinha de resgate! Que pena que a ravina não tem escadas! Ainda não! Mas o Rubble pode dar um jeito nisso! Rubble! Preciso de você! O Rubble está a posto! Cachorro-robô! Traga o patrulheiro pra levarmos a Priscila de volta! Obrigado por se apressar, Rubble! A ravina é muito íngreme pra Priscila conseguir subir! Então preciso que cave uma escada! Deixa comigo! De degrau em degrau! Pá! Ótimo trabalho, Rubble! Obrigado! Eu adoro cavar! Vai ganhar o marshmallow tostado pra cada degrau! Fechada! Já foi um! E pronto! Raider, eu acho que a Priscila não sabe subir a escada! Tem razão! Vou ter que ajudá-la a sair da ravina! Chase, consegue lançar sua tirolesa? Sim, senhor, Raider! Rub! Tirolesa! Essa é a parte divertida! Pronta, Priscila! Bela pegada! Acha que você e eu conseguimos subir? Calminha, garota! Devagar! Isso, isso aí! Boa, garota! Muito bem! Toma um pouco de água e vamos voltar para o acampamento! Muito bem, cachorro-robô! Encoste para que todos possam entrar! Cachorro-robô! Cachorro-robô! Coitado! Essa não! O patrulheiro canino está preso! Vamos tentar seu guencho, Chase! É pra já, Raider! Will! Guencho! Agora puxe! Precisamos de mais patinhas para ajudar! Todos preparados? Agora! Estamos conseguindo! Não estamos conseguindo! Nós não temos potência de cavalo suficiente, Raider! Quem precisa de potência de cavalo quando temos potência de pônei? Certo, Priscila? Priscila, tente isso aqui! Muito bem, pessoal! Puxem! Nós conseguimos! Muito bem, filhotes! Obrigado, Priscila! Ufa! Mas que aventura! Obrigado, Raider! Agradeça a Priscila! Ela salvou o dia! Se estivermos em apuros, nós latiremos por ajuda! Chase! Se lembra do nosso trato? Um marshmallow tostado por cada degrau cavado! Como eu me esqueceria! Você me lembrou o caminho inteiro da volta! Não é minha culpa! Eu perdi o café da manhã! Mas que filhote engraçado! Eu te ajudo com isso! Valeu, Priscila! Eu sabia que não me deixaria cair! Eu tô bem! Patrulha Candina! Patrulha Candina! Vocês precisam salvar minha cápsula! Vocês precisam salvar minha cápsula! Galinha! Galinha! Cápsula! Galinha! Cápsula! Cápsula! Tudo bem, tudo bem! Vamos fazer o nosso melhor! Obrigado! Obrigada! Como elas estão lá embaixo? Você pode ver pelo aplicativo da CIB do celular! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Acender as luzes! Apagar as luzes! Acender as luzes! Apagar as luzes! Nada de pânico! Galinheta! A mamãe vai te tirar logo daí! Bozina! Descendo! Subindo! Descendo! Subindo! Descendo! Subindo! Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Eu estou muito confusa! Subindo! Esquerda! 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 Tonta! 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 Assistir isso girando me deixou tão... Tão... Fica calma, Prefeita Goodway! É só se sentar bem aqui e descansar! Saco de gelo! Muito obrigada! Está tudo bem, Prefeita! A galinheta parece estar se divertindo bastante! Mas o Zuma e eu vamos trazê-las e o Submarino em segurança! Eu suponho que tenha razão! A galinheta está feia! O que é aquilo? Seja lá o que for, é grande! Vamos, Zuma! Vamos descer até lá e garantir que tudo fique bem! Estou pronto para mergulhar com tudo! É o Submarino! É uma lesma do mar! E ela está indo atrás da cápsula de mergulho do Capitão! Uou, cara! Ela pegou a gente num super abraço de lesma do mar! Coloca força total, Zuma! Garra! Agora ela está brincando de pega-pega? Então tudo bem! Vamos nessa! Não é justo! A lesma é pesada demais para atirar! Mas nós somos mais espertos! Você sabe o que fazer, Zuma? Entendido, Ryder! Cute-cute-cute! Está dando certo! Agora puxa! Rápido! Lesmas do mar sentem muita tosseguinha! Capitão Rodovalho, estamos com sua cápsula de mergulho! Isso é espetacular! Eu vou ver se os penetras pararam de pular! A galinheta está bem! Eu estou tão aliviada! Eu acho que eu vou cair! Te peguei! Tudo o que temos que fazer é guinchar a cápsula de mergulho de volta para o Pier! Muito bem! O gancho está quase posicionado! Essa não! A alça da cápsula se foi! Mas não tem uma alça do outro lado do casco? Ah, sim! Certo! Cibi! Vire 45 graus em direção ao guincho! Acoplado a alça! Tacou! 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 Os animais colocaram a Cibi em modo de dormir! Não se preocupe, Capitão! Eu conheço um filhote que pode ajudar! Garra! Eu não consigo alcançar a alça daqui! Eu preciso subir em cima da cápsula! Uou! Posso ter sucesso? Só esperem eu sair daqui enquanto ainda estou sequinho! Uou! Uou! Eu estou molhado! Não, não, não! Nós conseguimos! Obrigado de novo! A minha cápsula está só em salva! Sem problemas! Sempre que estiverem em apuros é só latir por ajuda! É, mas talvez não ao mesmo tempo! Aquela águia não me parece muito feliz! Ainda bem que a Skye não está aqui! Ouvir aquela águia não a deixaria feliz também! Chase! Ryder! Rápido! A pobre galinheta está tão preocupada! Subir escada! E subindo Marshall! Oi, galinheta! Vamos te salvar num piscar de olhos! A mochila já está presa, Chase! Uou! Subir! Genshi! Peguei ela! A galinha tem isso! Galinheta, isso faz cócegas! Que maravilha! Marshall, você é um herói! Ótimo trabalho, Marshall! Pode subir! Docinho, você está sã e salva! A galinheta está bem, mas tem algo errado com aquela águia! Ela não parece estar feliz! Uh-oh! Filhotes, temos mais um problema! A mamãe águia ficou enroscada em um barbante e está presa no próprio ninho! Uma mãe que não pode voar para alimentar o seu bebê? Isso é uma emergência! Precisamos de um filhote para subir até lá e soltá-la! Ela não vai gostar disso! Eu sei, mas ela precisa de ajuda da Skye! Skye, preciso de ajuda! Entendido, Ryder! Uma águia está enroscada com um barbante! Ela não consegue voar nem sair do ninho! Você tem que soltá-la! A águia? Tá bom! Asas! Essa filhote vai voar! Muito bem, Ryder! Eu estou aqui! Isso é complicado, Skye! Mas você vai conseguir! Está vendo o barbante na garra da águia? Já vi! Ela está enroscada no ninho! Vamos ajudá-la a se soltar! Consegue fazer isso? Eu preciso fazer isso! Cuidado, Skye! Ah! Ah! Vem a nossa! Ah! Skye! Muito bem! Novo plano! Chase, use seu drone espião como distração! Mantenha a águia ocupada para Skye poder se aproximar! Ótima ideia, Ryder! O espião Chase está no caso! Drone! É a sua chance, Skye! Tudo bem! Lá vou eu! Isso! É isso aí! Você conseguiu, Skye! A águia está livre! Você e os seus filhotes são incríveis, Ryder! Obrigado! Sempre que tiverem apuros, é só... Por ajuda! Espera! A águia está solta? Meu drone! Melhor tirar ele de lá, Chase! Você também, Skye! Desça em segurança! Desça em segurança! Parece que estão todos bem! Graças a vocês, bons filhotes! Vamos voltar ao farol! É isso aí! Obrigada, Ryder! Sem problema! Galinheta! Não agradeceu aqueles corajosos filhotes por terem te salvado! Ele me segue pra todo lugar! Sobe na cadeirinha! Vamos levá-lo até o ninho! Vamos, Peach! É só me seguir! Eu vou procurar o último bebê! Muito bem, Peach! Espere a sua mãe aqui! Eu tô bem! Não, obrigado! Eu não sou um pterodátilo! Eu sou um filhote! De cachorro! Fechou! Eca! Peixe cru! Ryder! Me contem que pé está a sua máquina de mover dinossauros? Quase pronta, Prefeita Goodway! Por favor, rápido! A galinheta já não aguenta mais! Não coma isso! São as margaridas da Prefeita Goodway! Eu estava guardando esses biscoitos pra uma emergência... Mas lá vai! Pá! Vem comigo! Ninguém mastiga o tatatatatatataravô! Galinheta! O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Moia! Lá está o número 3! Uou! Esse dinho é bem rápido! Tire as garras desse bebê, seu valentão! Como você estava? Ah! Aguenta firme, carinha de pterodátilo. Ô, Rebel, pode me ajudar aqui? Claro. Os dinossauros são como a minha escavadeira, só que maiores e com patas. Você conseguiu! Fico feliz em ajudar, mamãe pterodátilo. Sempre que estiverem apuros, é só graznar por ajuda. É, não, não. Beleza, Rocky. Hora de levar esse desfile... Direto pra floresta. Atirador de linguiça. Aqueles bebês vão ficar maiores e com mais fome rapidinho. Marshall, Skye, preparados? Estamos. Mas tem certeza de que aqueles pterodátilos vão me seguir? Claro. Você é como se fosse da família. Além disso, eles adoram o cheiro de peixe. Queria não ter perguntado. Esse filhote vai voar! Tchauzinho, passarinhos! Vocês também estão indo embora? Todos eles serão mais felizes na floresta. Tchau, pessoal! Ups, não foi nada, Margarida. Eu ajudo essa Margarida a ficar em pé. Pá! Tá ficando ótimo, filhote. Obrigado, Ryder. Eu até ajudaria a plantar as flores também. Mas... Mas o quê, Chase? Ah... 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 Ah, tio! Eu sou um pouquinho alérgico. Eu posso ajudar! Eu posso ajudar! Eu posso! Opa! Marshall! Ah... Ah, tio! Uau! Obrigado, Chase. Aqui é o Ryder. Ryder, é o Capitão Rodovalho. Meu farol está cheio de abelhas zumbindo. Parece que é um problema. Um problema pregajoso. A Patrulha Canina pode ajudar a levar essa colmeia para o pomar do Fazendeiro Al? Deixa com a gente, Capitão. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. As abelhas vão adorar o seu lar doce lar. A colmeia está escondida ali. Podemos usar o fumigador do Rocky para acalmar as abelhas. Lá vai! Vou ficar a posto, Cass. Eu tenho que refrescar com meu canhão de água. Isso deve deixar as abelhas bem calminhas por enquanto. Lá está ela, a abelha rainha. Contanto que a rainha esteja aqui, as outras ficarão com ela. E agora o que precisam é da colmeia confortável. Prontinho. Vamos mover a caixa depois. Quando for para ir para a cama das abelhas barulhentas, quando estão cochilando, elas não estão picando. Boa noite, abelhinhas. Não queremos picadinhas. Oh, que fofo. Agora silêncio. Muito bem, Skye. É a sua vez. Vamos levar até o céu. Pode baixar o cabo até aqui. Descendo. Ótimo. Prontinho. Pode levar, Skye. É melhor para as abelhas ficarem zumbindo no campo de botões de ouro e brócolis. Bom, pelo menos alguém gosta de brócolis. É a grande águia. É a grande águia. E ela me viu. Tenho que pensar rápido. Essas abelhas dependem de mim. Já sei. Aguentem firme, abelhas. Obrigada pela isca, Wally. Essa águia vai ter uma boa história de pescador para contar. Skye, é só baixar bem ao lado das outras colmeias. Calma. Calma. Aí. Ótimo. Obrigado, Skye. As abelhas vão adorar a fazenda. De nada. Conseguimos. Movemos a colmeia. Sempre que precisarem de abelhas, é só zumbir por ajuda. Shhh. Elas estão dormindo. Deixa elas se acostumarem. Amanhã de manhã eu abro. Bom dia, fazendeiro Al. Como vão nossas amigas abelhas? Olhem. Legal. Ela gosta mesmo da macieira. Ela quer sugar o néctar da flor da macieira. Depois, ela leva o néctar para a colmeia e o transforma em... Mel. O que você acha, Ryder? Eles podem experimentar. Eles foram filhotes muito bonzinhos. Quem quer biscoitos com mel fresquinho? São bons filhos. Não tem pra ninguém. E agora vão brincar em você também. Não se preocupe, Marshall. Tem um monte de biscoitinhos aqui comigo. Ryder, a gente acabou de encontrar a bebê elefanta. Ótimo. Onde a encontraram? Na barraca do Marshall. Na minha barraca? Eu acho que ela está com fome. Ah, não. Ela não está comendo a minha banana do lanchinho da meia-noite, tá? É, ela meio que está comendo. Cuidado. Uau, ela está com sede também. Os elefantes precisam de muita comida e de muito líquido. Pode ser que a família dela esteja no charco. Talvez possamos fazer a Gilda nos seguir até lá. Rocky? Vem aqui, Ryder. Precisamos encher o caminhão com bananas e fazer a Gilda nos seguir. Tô nessa. Os filhotes da Patrulha Canina preparam mais um plano perfeito. Rocky, encontre-nos nas bananeiras. Zuma, fica de olho na Gilda. Ou quem sabe de orelha. Muito bem. Nós já temos as bananas. O lançador de bananas do Rocky está funcionando. Magnifico. Por que ela não quer entrar? Está com calor e com sede. Ela está com saudade da família. Marshall, mantenha-la ocupada até encontrarmos eles. Sem problema. Canhão de água. Ryder, eu encontrei o irmão da Gilda. E a mãe também. Parece que ela escorregou em um barranco bem íngreme. E não consegue sair. Oh-oh. Isso é um problema. Um grande problema. Que perplexidade. Como puxar um pobre paquiderme de um precipício tão perpendicular? O quê? Precisamos levar a mamãe grandona barranco acima. O Rumble pode ajudar. Oi, Ryder. O que foi? Precisamos da sua grua. Nos encontre no barranco. Rumble está a postos. Chase, rede. Rue, rede. Muito bem. Rumble, abaixa o gancho. É pra já. Lá vamos nós. Ah! Ah! Agora podemos levar esses dois elefantes de volta pra Gilda. Preparado, Rocky? Eu estou. Uhul! Finalmente a foto perfeita! Ups! Obrigado, Gilda. Temos um elefante! Cuidado! A família está reunida. A Gilda é uma elefantinha tão fofinha. E vocês são todos bons filhotes. Fizeram um grande trabalho ajudando essa família de elefantes. Uma foto da família elefante feliz? Mas é claro! Excelente ideia! Eu acho que preciso chegar um pouquinho mais perto. Uau! A câmera! Obrigado por salvar minha câmera, Gilda. Olha aí, pessoal! A foto perfeita! Uma selfie da bebê elefanta! Ah! 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 Oh, Ryder, obrigada por virem. Se não conseguirmos deixar o palco pronto, não vai ter show do Luke Estrelas. Sem problema, prefeita Goodway. Vamos garantir que o show aconteça. Chase, proteja a área de trabalho. O Chase está no caso. Rocky, pegue os assentos com a sua empilhadeira e comece a posicioná-los novamente. Entendido, Ryder. Rubble, use a sua grua para levantar os holofotes de volta no palco. Deixa comigo, Ryder. Grua! Vamos pendurar esse banner de volta. Pode subir, Rubble. Uh, 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 uh! Isso! A patrulha canina é estelar! Ah! Uou! Acho que não vai ser hoje que atravessa essa ponte. Ai, minha nossa, é ele! Oi, fã, que é o seu Luke número um. Quer dizer... Oi, Luke, aqui é a sua prefeita número um. Quer dizer... Oi, prefeita. Estou com um pequeno problema. Essa não. Que problema? Quer dizer... Que problema? Não posso atravessar o rio. A tempestade derrubou a ponte. Minha nossa! A ponte está um verdadeiro fiasco, Ryder. Vocês precisam fazer alguma coisa. Esperem um pouco, Luke. A patrulha canina está a caminho. Ryder, você precisa salvar o show. Deixa comigo, Rubble. Skye, Zuma, me encontrem na velha ponta. A tempestade derrubou tudo. Temos que atravessar o Luke e os equipamentos dele para o outro lado do rio. Entendido, Ryder. Essa filhete vai voar. Vamos mergulhar. E Marshall... Você pode vir aqui e ajudar a arrumar as coisas. Pode contar comigo. Uou! Ryder! Oi, Luke. Vamos te ajudar a atravessar rapidinho. O Luke estrelas. Pessoalmente. E nós vamos salvá-lo. Skye, prepare o seu cabo. Entendido. Zuma, vamos usar o seu bote para carregar os equipamentos do Luke. Preparar, apontar, se molhar. Chave de fenda. Bom trabalho, Rocky. Ficou pronto no tempo certo. Ryder, o palco está quase pronto. Como está o nosso astro? Estamos trazendo tudo para esse lado agora. Não devemos demorar. Ótimo. Te vejo daqui a pouco. Pronto, Skye. Entendido. Zuma, fique com o bote preparado. Lá vem o equipamento do Luke. Entendido, Ryder. Isso, isso vem. Beleza, Luke. Agora é a sua vez. Mal posso esperar. Valeu, Skye. Temos que levar o Luke para o show bem rápido. Minha nossa, já estão todos aqui para ver o show. Ryder, em quanto tempo você chega aqui? Chegaremos logo, prefeita Goodwin. Se pelo menos a galinheta tivesse ensaiado a sua dança da galinha, ela poderia distrair o público. Não se preocupa. Eu sei o que fazer até que o Luke e o Ryder cheguem aqui. Olá, pessoal. O Luke Estrelas vai chegar aqui logo, logo. Mas até lá, uma salva de palmas para... Rubble e a banda da Patrulha Canina. Sou um filhote e eu te adoro sim. O que você fizer eu faço com você. Te ouvi latir, te espero aqui. Você é o filhote feito para mim. Uhul! Uhul! Um filhotinho... Um filhotinho... Um filhotinho... Sou um cão feliz e você está aqui. Um filhotinho que sempre vai te adorar. Um filhotinho...